E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Eu tô aqui em casa e eu tava lendo alguns comentários ali dos meus vídeos E eu vi que tem muita gente comentando que o canal mudou demais Muita gente tá falando, ah o canal não é mais igual antes, ah o canal mudou Mike, volta a fazer vídeo igual você fazia antigamente E eu tava pensando, eu falei, meu, o pessoal tá pedindo pra eu voltar a fazer vídeo igual eu fazia antes Só que antes eu não fazia vídeo igual eu faço hoje, hoje meus vídeos tem uma qualidade muito melhor O jeito de eu falar mudou, o cachorro que eu tenho dentro de casa mudou, as motos mudaram Mas hoje muita coisa mudou, só que hoje eu tô aqui pra fazer o seguinte A gente vai reagir aos nossos vídeos antigos, vamos ver os vídeos que eu postava há mais de um ano atrás Vamos ver se deu muita diferença Eu não sei se vai ter dado muita diferença, mas enfim, vamos descobrir Se você gostou da ideia, já sabe, deixa o like no vídeo que é muito importante E comenta aqui abaixo a sua opinião Comenta aí se você acha que eu melhorei, se você acha que eu piorei Se você acha que tal coisa tava melhor, se você acha que tal coisa estava pior Eu quero que vocês comentem, porque eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários Eu vou estar respondendo vários comentários aqui abaixo Então comenta aí que é muito importante E também não esquece de me seguir lá no Instagram Porque quem estiver seguindo eu no Instagram e curtindo as minhas fotos Eu vou estar entrando no perfil e vou estar dando like de volta nas fotos, hein Então me segue no Instagram que é Mike Moraes Falando nisso, estamos fechando aí um milhão de seguidores Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo aqui e vamos escolher aqui um dos primeiros vídeos do canal Bom, vamos acessar aqui o canal Eu tô aqui no canal, olha lá, Mike021 Você vê aqui que nós já é um cara hoje em dia, é um cara mais de opinião, né Tipo assim, porque você vê que nas thumbnails nós já fica mais assim, tá ligado? Tipo assim o ar, o que tá acontecendo? Mas enfim, vamos entrar aqui nos nossos vídeos Vídeos Vamos clicar aqui, classificar por mais populares, né Vamos pegar os que bombou mais primeiro Vamos assistir um bem antigo Mais populares Vamos assistir aqui o primeiro desafio das interesseiras da XJ que eu fiz Vamos ver a diferença no meu jeito de falar do jeito que é o vídeo Vamos ver o jeito que é Vamos ver se mudou muita coisa Tô abrindo ele aqui, ó Esse foi o primeiro, tem dois anos, tá ligado? Ali, você pode ver Mano, quando a gente quer, a gente dá um jeitinho pra tudo Eu filmei esse vídeo de GoPro E não tinha um tripé ali não, meu amigo A GoPro tava em cima do carro da minha mãe Então eu me marco ali Vamos ver o jeito que eu falava nessa época Vamos ver se mudou alguma coisa E aí, galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal Hoje eu vou estar cumprindo um desafio Um desafio que tem muita gente pedindo Muita gente tá pedindo pra me pegar e ir atrás das meninas na rua Pra minha torneia e pedir um número Eu vou fazer o desafio que a galera tá pedindo Mas de uma forma um pouco diferente Eu também vou com a XJ O Marco vai me ajudar Ele vai comigo até o lago de Gabó Que é um lago com bastante mulher carinha Que morre E lá eu vou te tornei Andar ao lago Quando ele vai encontrar a rua Vocês podem ver, mano Que não é tipo bem travadão assim, tá ligado? E nessa época eu fazia um vídeo Que chamava Xoxota 6 Play Que eu saia com a XJ na rua E a gente ia contabilizando Quantas pessoas olhavam pra moto E foi através disso Que eu criei o desafio das interesseiras A base pra trollar as interesseiras foi isso Foi pegar o telefone de Today E depois tentar com a XJ Só que nesse vídeo a gente já pegou E já foi chamando logo pra sair mesmo Pra testar se a pessoa era interesseira ou não Mas o fato de se a menina era interesseira ou não Isso não cabe ao vídeo Vamos ver aqui outro vídeo Vamos ver a diferença no meu jeito de falar Vamos ver o que que mudou Vamos assistir aqui um vídeo do mendigo da XJ 6 Vamos ver o jeito que eu falava nessa época Se liga E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano Seguinte, rapaziada Você era mais magro, né? Olha Ai que saudade desse corpo, velho Olha a nhaca que eu tô Tô gordo Gordo É, esse costumezinho de ficar fazendo assim Eu tenho meio que até hoje, né? Mas mudou bastante Nessa época dá pra ver que eu tava muito nervoso Na hora de falar com a câmera Tipo, tava bem estranho assim o negócio Tá bem diferente Mas agora, vamos fazer o seguinte Vamos realmente pros vídeos mais antigos Não vai ser nem os mais populares É os mais antigos mesmo Eu vou mudar ali, ó Classificar por data de inclusão Mais antigo Vamos clicar ali Tem um vídeo aqui no canal Que até é uma curiosidade Até legal pra vocês saberem Esse vídeo aqui Winter HD 4X 10 anos atrás E o próximo vídeo É dois anos atrás O que que acontece? O nome Mike021 Eu sempre usei Sempre usei nos meus niques de jogo Eu já tinha conta no YouTube Com esse nome Na verdade Eu criei a conta no YouTube Exclusivamente pra postar Esse vídeo aqui Porque eu queria mostrar pra um amigo meu O jeito que eu tinha me saído no game A intenção não era se tornar um criador de conteúdo A intenção de se tornar um criador de conteúdo Começou depois do primeiro vídeo Grau de XJ6 Vamos assistir esse vídeo do Grau de XJ6 Eu amo esse vídeo, galera É sério Esse vídeo aconteceu da seguinte forma Eu tava de férias do meu trampo E eu emprestei a GoPro De um amigo meu Renato Santana Ele tinha me emprestado a GoPro Pra mim fazer uns testes Pra ver se eu ia conseguir gravar alguns vídeos com a moto E foi nesse dia que eu falei Eu vou criar vídeo pro YouTube com a minha XJ Vai dar merda, capitão Nós vai causar Nós vai causar E foi dito e feito Assiste esse vídeo O primeiro vídeo de XJ6 Meu primeiro vídeo aqui no canal Como criador de conteúdo Vai vendo o jeito que eu era Acabamos de abastecer Vamos que vamos Na pódio agora O áudio é um pouco baixo Por quê? Porque não tinha microfone externo O que que acontece? A minha GoPro Ela tem tipo um microfone desse aqui Tá ligado? Que vai na GoPro E o outro que fica aqui dentro E nessa época, galera Não tinha isso Nessa época Eu falava no grito Tinha que sair no grito o negócio Porque eu não tinha o microfone Então, vai vendo Vamos continuar assistindo esse vídeo aqui Pra vocês verem Louco de tudo Olha isso Nossa, eu empinava bem melhor Do que agora, hein Ah, pega Tô falando pra vocês, mano Eu desaprendi Empinando o KMT Muito louco Uma acelerada Primeiro rolê de XJ filmando, né, mano Que doido esse vídeo, velho Que louco esse vídeo É sério Nostalgia total Assistir um vídeo desse Essas épocas Que o YouTube No tesoural Ele falava algumas palavras Tava entrando pra caralho Se liga, mano Então Vocês percebem que eu já era louco da cabeça? Porque o barulho da moto tá ali Mas eu tô fazendo barulho com a boca também Isso aí, galera Era vício de titanzeiro, tá ligado? Quando eu tinha minha fã Eu ficava acelerando pra rua E eu fazia o barulho na boca também Por quê? Porque eu queria que o negócio Fizesse um barulho de motona E daí Eu tinha que acabar fazendo com a boca E na XJ eu tava fazendo Eu não sei porquê ainda Mas, bom Vamos continuar com o vídeo Acelerando pesado Pesado Tiazinha Coa, coa, coa Vai vendo Eu tinha ido na farmácia E esqueci de passar na farmácia Eu fiquei tão empolgado com a XJ Que eu esqueci de passar na farmácia Vai entender Então, vendo, mano Que doido que é Tipo Ver um vídeo antigo É muito diferente Você vê que tipo Que o meu áudio não era bom Vocês vêem que tipo Que eu não falava muito bem Vocês vêem que eu falava umas coisas Nada com nada Tipo Nossa Eu sou mais louco que o Batman Tá Isso aí talvez Vai fazer até hoje Mas vocês vêem que mudou bastante Vamos pro próximo vídeo aqui Que é um vídeo De quando eu comprei A minha GoPro Minha primeira GoPro A primeira GoPro do canal Eu consegui colocar um microfone nela Sério Ficou muito legal Fiquei muito feliz nessa época O vídeo Vocês vão ver A minha empolgação Vamos assistir esse vídeo Vídeo de 2 de abril De 2016 Vocês vêem que eu já falo Um pouco diferente Boa noite galera Beleza Bora dar aquele rolê noturno E tal Tipo Eu não tinha muito Um bordão específico Nessa época Eram os loucos da cabeça Mas eu acabava falando Outros tipos de coisas Acabava ficando um pouco Diferente assim Sabe Bom Vamos continuar aqui Meio tá ali na frente Olha a felicidade Olha a felicidade E o barulho na XJ Sempre né Renatão Santana Te amo Eu não vou brother Algumas pessoas gostaram Graças a Deus Entendeu E ele me deu a câmera Eu tive que devolver Já faz umas Duas semanas Que eu entreguei a câmera Pra ele Já tem o caos Eu vim mostrando os vídeos E a gente já tava gravado Entendeu Esse vídeo aqui agora É o início de uma nova jornada No canal Muito obrigado Mãozol Você viu Onze mil Foca inscritos Tá Pega inscrito Pra pega Mano Mano Onze mil inscritos Caramba Como que o tempo passa Muito obrigado mesmo Todo mundo Vocês que acompanham meu canal Vocês são demais Em abril de 2016 A gente tinha Onze mil inscritos Galera Pensar que hoje Tipo Onze mil inscritos A gente ganha por dia Graças a vocês E graças ao meu esforço Que traz vídeo aqui também Todo dia no canal Nessa época A gente fazia os vídeos Mais de forma mais largada E no começo Acaba sendo mais difícil Porque tem suas dificuldades Por exemplo Eu consegui chegar nos Onze mil inscritos Com a câmera do meu amigo E nessa data aí Foi quando eu comprei A minha câmera Eu lembro que eu parcelei Essa câmera em doze parcelas Foi algo que eu tava Com muito medo de fazer Que era comprar uma câmera Cara Né Porque a GoPro não é barata E tocar o canal Sabe Realmente Foi bem complicado Mano Onze mil inscritos Velho Caramba Como que o tempo passa Mas bom Vamos fazer o seguinte Vamos passar pra outro vídeo Pra gente ver aí O jeito que a gente falava Porque se a gente ficar num vídeo só A gente vai acabar segurando Muito tempo aqui E a gente não vai conseguir ver O que nós quer Outro vídeo aqui galera Pra quem fala Que eu sou Nutella Na hora que eu faço As experiências do escape Da XJ6 Vai um vídeo aqui pra vocês De 7 de julho de 2016 Dois anos atrás Logo quando a gente Começou o canal Vamos assistir esse vídeo Esse vídeo com certeza Vai ser muito engraçado Galera Beleza Como vocês estão Beleza Hoje eu vou fazer um vídeo Um pouco diferente Eu vi que tem muita gente Entrando na onda De fazer algum vídeo Relacionado com a amoeba Aproveitando o embalo Da amoeba Eu também vou participar dessa Não tenho nada contra ninguém Beleza Apenas uma brincadeira Mas hoje Eu quero descobrir O que que acontece Se eu colocar a amoeba No meu escape E cortar giro Então Eu vou pegar Essa amoeba Aqui Essa amoeba aqui E vamos ver O que que vai dar Olha o Nike Que é o bagulho Nunca já visto a amoeba Na minha vida Antes desse vídeo Primeiro contato Com a amoeba Na vida Olha isso Parecia nojento Não vai enfiar o negócio No escape mesmo Não é monstro Não é monstro Meu Deus O Youtube Vai cortar a monetização Do meu vídeo Se ele ficar ouvindo isso Hoje em dia Não pode falar nada Não pode fazer nada Tudo Tudo não pode Vamos ligar a moto Vamos ver O que que vai acontecer Aquela batidinha na barriga Tipo Sou gordo mesmo E aí Agora uma coisa Que eu reparei Vocês estão vendo Que tem a camiseta do canal Mano Tem uma galera Que tem essa camiseta ainda Me manda gente Lá no Instagram Que é Mike Moraes E me marca Que eu vou estar postando Lá no meu store Se você mostrar a foto Com essa camiseta E com essa aqui também Eu vou estar publicando Então Se você tem foto Com essa camiseta aqui Ou com essa do vídeo Me marca lá no Instagram Que eu vou estar adicionando Lá no meu store Beleza? Vamos ouvir aqui O corte de giro Com a moeba do escape Nossa senhora O maluco explodiu a moeba Pra todo lado Tá de moeba Oh my god Mano Bizarro 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 Como que as coisas mudaram Bom Vocês viram mano Que mudou muita coisa Qualidade Jeito de eu falar Muita coisa mudou O que só não mudou Foi as experiências malucas E astrológicas E interesseiro Que a gente continua fazendo Até hoje E os motovlog É claro que tá aqui Até hoje Todos os dias Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Comenta aí abaixo O que vocês acharam Que é muito importante Pra você que não tem Essa camiseta aqui Ou a blusa Do canal Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link Da descrição Garante a sua Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando Super rápido Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi E aí